No último capítulo de Attack on Titan, aconteceram muitas coisas épicas. E vamos analisar o verdadeiro final de Attack on Titan pra ver o quão destrutivo foi o estrondo. Se você leu o mangá somente até o capítulo 139, saiba que ainda existe um capítulo a mais. São algumas páginas adicionais que complementam a história e mudam completamente aquele final que ficou um pouco interpretativo. Na verdade, ficou um pouco mais ainda interpretativo. Mas aqui no canal, eu fiz alguns vídeos falando sobre essas páginas extras finais. Eu vou deixar o link aqui no card. Enquanto isso, se inscreva no canal e ative o sino de notificações pra você receber novos vídeos. Além de toda a loucura do capítulo 139, aconteceu muita coisa. Como por exemplo, o Eren falando que se existe alguém que pode salvar a humanidade, esse alguém era Armin. Isso foi falado pra ele há muito tempo atrás. Isso quer dizer que o Eren visitou cada uma das pessoas que ele deixou sobreviver. Cada um dos seus amigos. Alguns não tão seus amigos. Até a Pieck ele visitou. E ele explicou pra eles tudo o que ele estava fazendo. Ele se despediu. E depois de explicar, ele apagou a memória deles. Essa memória do Eren se despedindo de cada um deles voltou quando o Eren perdeu a sua cabeça. E a gente já vai ver todos os momentos que isso aconteceu daqui a pouco. Nessa outra imagem, a gente tem o Armin falando que ele se lembra. E a Mikasa também se lembrou. O Eren já havia se despedido deles. Sem ouvir nenhuma palavra que Armin já tinha dito, Mikasa perguntou se ele havia recuperado as memórias de quando o Eren veio se encontrar e se despedir de cada um deles. Armin diz que sim. Ele se lembrou. Na verdade, na página anterior foi mostrado pra gente esse momento. Não mostrou de todo mundo porque claramente dariam muitas páginas. Mas ficou subentendido que isso aconteceu. Outra coisa épica que aconteceu foi o poder dos Titãs deixando de existir. Uma coisa que muita gente não entendeu nessa imagem. Essa imagem é do Forte Salta, que é esse edifício em espiral lá atrás. É que essa grande explosão subindo em fumaça é o parasita se desfazendo. E aqui, dizendo que o poder dos Titãs já não faz parte mais desse mundo. Todo mundo que tinha poder de Titãs de qualquer forma perdeu eles completamente. Assim, o Eren sendo eliminado, junto com ele, todo o legado dos Titãs foi desfeito. E o Jean, em lágrimas, diz que agora ele se lembra. Mas ele se lembra de quê? Ele se lembra das memórias que o Eren apagou. O Reiner também se lembra. E ele também está com lágrimas nos olhos. O Connie se lembrou. Está chorando. E dizendo que o Eren, quando se despediu, falou pra ele que transformaria a sua mãe. A mãe do Connie é aquela Titã de barriga pra cima, aquela que não consegue se mover. E o Eren, nesse momento que ele se despediu de todas as pessoas, ele disse pro Connie que transformaria a mãe dele de volta em humana. Ele fez tudo isso, apagou a memória deles e agora a memória voltou de uma única vez. Outras duas pessoas que conseguiram se lembrar foram Annie e Pieck. A ex-portadora do Titã Quadrúpede, agora no chão, disse que também gostaria de falar com ele, as suas últimas palavras. Veja que ela e Eren nunca foram próximos. Mas ele deu um jeito de se explicar e se despedir dela também. Tudo isso aconteceu durante o estrondo. E o Eren foi minucioso em deixar essa mensagem e apagar somente essa memória pra que ela voltasse nesse momento. Galera, aí vejam que Attack on Titan é totalmente interpretativo. Ele não dá os detalhes totalmente, você tem que entender o que está sendo falado pelas dicas. Mikasa sai apressada se despindo do seu equipamento 3D. Ela está com muita pressa de levar o Eren embora. E ela diz pro Armin que ele sempre amou descansar lá. Aí a gente se lembra do primeiro episódio, onde o Eren está dormindo. O Eren está dormindo em uma árvore, que é a mesma árvore que a Mikasa está falando que ele sempre amou descansar lá. É lá que ela vai levar o Eren. Na antiga árvore em que ele dormia, em que ele teve o pesadelo com os titãs antes deles entrarem na muralha. Algumas horas antes do Titã Colossal abrir a muralha, o Eren teve um pesadelo. E nesse pesadelo, ele viu os titãs entrando. E ele estava dormindo exatamente nessa árvore. O Armin concorda com ela e diz que sim, lá é um bom lugar. E ela o leva pra árvore. Então muitos acontecimentos se passam, provavelmente se passaram algumas semanas ou alguns meses. E Mikasa está visitando o túmulo do Eren. Está falando com ele como se ele estivesse ali. Desse momento em diante, começam as páginas finais. E aqui se encerra o capítulo 139. Quem leu só até o 139, que são a maioria das pessoas, só viu até aqui e não viu o que aconteceu a seguir. Agora começa a loucura. Porque Mikasa se casou. Teve filhos. Teve netos. E o mundo se desenvolveu. Essa árvore onde a cabeça do Eren está cresceu e ficou gigantesca. A Ilha Paradis foi atacada e foi completamente destruída. Sobrando apenas destroços. Muito tempo se passou. E uma pessoa exploradora é vista. Ela está buscando uma gigantesca árvore no meio do nada. No meio da abandonada Ilha Paradis. Essa pessoa usa um cachecol vermelho. E ela está de frente a uma entrada exatamente igual a entrada da árvore onde Ymir caiu. Aquela que herdou o primeiro titã. A árvore do Eren se tornou exatamente igual a primeira árvore. Inclusive, aqui no canal eu fiz um vídeo analisando todos os detalhes desse personagem. Vou deixar o link aqui no card. Agora vamos falar qual foi a massa exata de destruição do estrondo. Por onde os titãs colossais pisam, eles não deixam sobrar nada. E eles são muitos. Além de emitir muito calor. É muito difícil escapar do poder implacável dos titãs colossais. E o raio de alcance deles foi gigantesco. Veja que a Aliança, quando interrogou Yelena, queria saber dela onde o Eren estava indo. E não onde o estrondo estava indo. Isso porque o titã do Eren, apesar de gigantesco, é um só. E ele foi na direção de Marley. Já os titãs colossais saíram pelo mundo destruindo tudo em forma de círculo. Sendo assim, 80% da população mundial foi atingida pelos titãs colossais. Milhões de pessoas foram eliminadas nesse dia. E tudo isso pra que os amigos do Eren fossem salvos e o poder dos titãs deixasse de existir. É claro que eu não preciso dizer o quão alto é esse preço. E como essa escolha é praticamente impossível. A destruição do mundo não rendeu frutos. Muito pelo contrário. No final do mangá, 20% da humanidade fora da Ilha Parades sobreviveu. E eles estão vivendo de maneira escassa. Dividindo o pouco alimento que resta e morando em barracas emergenciais. Já que quase tudo pelo mundo foi destruído. Se pararmos pra imaginar a mensuração disso nesse mundo, mesmo que eles tenham pouca tecnologia e o mundo não seja tão globalizado, as coisas ficariam muito difíceis. Pois já existia muito transporte e algumas nações já dependiam de outras. Muitas coisas deixaram de existir. Muitas culturas, civilizações, idiomas e memórias foram completamente eliminadas nesse dia. As pessoas que serviram de tapete para os titãs colossais foram eliminadas. E depois disso, os titãs colossais simplesmente se tornaram fumaça desaparecendo no ar. Eles sumiram. Completamente. Nesses 20% dos sobreviventes, as pessoas estavam no extremo do mundo. Já que elas só não foram alcançadas pelos colossais devido à distância em que elas estavam. Então, levando as circunstâncias de que as pessoas estavam sem meios de transporte, pois tudo foi destruído, e que elas estavam em pontos extremos do mundo, pode-se dizer que o transporte delas ficou muito difícil ou talvez até impossível. Tendo que atravessar agora por zonas áridas, feitas apenas de pegadas de titãs, sem nenhuma comida ou água, apenas destruição massiva, uma terra queimada pelo calor intenso dos titãs colossais. Com toda essa destruição, pode ser teorizado que até mesmo a sobrevivência desses 20% foi difícil. E muitos deles podem não ter sobrevivido após o estrondo, exatamente pelas duras circunstâncias em que o mundo se encontrava. Sendo extremamente sobreviver nesse novo mundo que não tinha nada. O único local realmente habitável e cheio de recursos naturais era a Ilha Parades. E ela teve que se reinventar como pôde. A organização Jäger se tornou a grande força militar de Parades. E assim, não se sabe como houve a paz entre a aliança que estava contra o Eren e os iagueristas. Mas parece que ficou tudo bem no final das contas. Afinal, estavam todos chorando. Estavam todos agradecendo o Eren. E pelo que tudo indica, parece que até mesmo a aliança que estava contra o Eren estava grata a ele. É difícil imaginar um cenário pior do que esse. Talvez as coisas nem tivessem um cenário pior. Talvez o Eren tenha criado o pior de todos os cenários para a humanidade. Mas ele teve o poder de ver tudo. Ele teve o poder do fundador. E talvez a humanidade sobrevivente trilhasse para um caminho pior do que esse. O final de Attack on Titan é tudo interpretativo. E as pessoas se dividem entre as que acham que o que o Eren fez é certo e os que acham que ele está errado. Na verdade, muitos inocentes e pessoas que não tinham nada a ver com isso foram completamente eliminadas. E isso, nem o próprio autor no final das contas soube como retratar. Ele mesmo desabafou que se tornou uma situação complicada demais para lidar em uma obra. Mesmo que fictícia, o assunto é delicado. E acabou tomando proporções extremamente complexas. Que esbarram em tabus sociais. E que pode gerar repulsa em muitas pessoas. Portanto, o autor optou por ficar apenas em silêncio na maioria das críticas que vieram duramente após ele publicar o final dessa obra. Mas ele ainda assim, deixou em aberto uma possível continuação. Apesar de Sayama já ter pedido desculpas pelo final de Attack on Titan e ter dito que ele foi alterado algumas vezes. O autor foi um dos que mais faturou na história. Sendo que a sua obra é extremamente famosa e pegou todo o tipo de hype que uma história em anime ou mangá pode pegar. O Eren quase tornou o planeta Terra completamente desabitável. E na sua caminhada, apenas a ilha Paradis sobraria. Quando ele finalmente foi interceptado por Mikasa e Levi, o legado dos Titãs terminou e a memória dos seus amigos voltaram. E isso tudo faz parte de um grande bolo de informações que às vezes é muito difícil de digerir. Não se esqueça de ver o vídeo onde eu falo sobre a possível continuação de Attack on Titan. O link está na descrição. Para não perder novos vídeos, você precisa estar com o sininho ativado. E deixa um like no vídeo se você veio até aqui. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.